Salve, salve, galera do canal Vlog Rock! Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo pra vocês um Descomentando Steve Grimmitt, que infelizmente nos deixou no último dia 15 de agosto, aos 62 anos. E o canal Vlog Rock trará a homenagem ao grande Steve Grimmitt. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Todas as quintas, às 7 da noite, tem vídeo novo no canal. Canal Vlog Rock rumo aos 30 mil inscritos. Venha fazer parte! A carreira de Steve Grimmitt começa ainda na década de 70. Quando Steve Grimmitt iniciou as suas atividades musicais numa banda chamada Medusa, na qual ele gravou algumas demos, a banda não chegou a lançar um disco completo, mas só em 2005 que essas demos vieram à tona e acabou se tornando um disco, chamado Clash of the Titans, de 1978, com relançamento em 2005. Já no início da década de 80, ele fez parte da banda Shaptooks, com um excelente álbum de estreia de 1983. O primeiro trabalho de estúdio desta banda, o Shannon Wenders Peratti, traz o primeiro trabalho vocal do lendário Steve Grimmitt. Mas foi a partir de 1983 que ele ingressou na banda Green Reaper. Foi nessa banda que Steve Grimmitt ficou conhecido mundialmente. E é essa banda que a gente vai falar um pouco mais. Isso mesmo, porque de 1983 até 1988, Steve Grimmitt fez parte do lendário Green Reaper. E os três primeiros álbuns do Green Reaper são lembrados até hoje, com muito carinho pelos fãs. Mas o Green Reaper foi formado em 1979 na Inglaterra. O fundador do Green Reaper foi o guitarrista Nick Bucott. Ele trabalhou com vários músicos locais antes de finalmente estabelecer uma formação que incluiria o vocal de Steve Grimmitt. A banda conseguiu um grande contrato em 1981 com a faixa do Green Reaper. Ainda com polo de mercados nos vocais. Ele sim, foi o primeiro vocalista. Steve Grimmitt foi o segundo vocalista. Um segundo grande contrato foi assinado logo em seguida, quando a banda venceu 99 competidores em um evento local. O Green Reaper, no verão de 1984, lançou o estrondoso See You in the Hell, que foi gravado em apenas quatro dias. O álbum foi considerado o melhor na tabela da Billboard daquele ano, na posição 73. A música da banda era selvagem demais para conseguir um lugar entre os 40 melhores com a exposição. Somente pela rádio, mais um videoclipe foi gravado e circulou bastante pela MTV, o que ajudou a vender mais álbuns, dando-lhes uma turnê nacional naquele mesmo ano. A banda também recebeu elogios de vários críticos, que deu o primeiro lugar no seu ranking de bandas preferidas do Rev Metal. Depois de concretizado o sucesso do álbum, o Green Reaper volta a sua atenção para a sequência de See You in the Hell, que foi Final Evil, que traz o baterista Mark Simon. O álbum foi gravado em nove dias. E lançado em maio de 1985, o álbum atingiu os mais vendidos em poucas semanas. As vendas desse segundo álbum aumentaram com outra turnê e outro poderoso videoclipe, Final Evil faixa título. Neste foi apresentado o mascote da banda, um personagem meio homem, meio lobo, cujo lema era o tema O Ceifador. Ninguém escapa do poder maligno. Final Evil. Pode não ser um vídeo bem produzido, mas as forças das imagens combinadas com o excelente desempenho do grupo tornaram bem visto na MTV. Em 1986, a banda começou as gravações do que seria o então terceiro disco da banda, o intitulado Night of the Vampire. Porém, o resultado final não foi aprovado pela gravadora americana RCA, que distribuiria os álbuns da banda nos Estados Unidos. Isso rendeu uma batalha na justiça, pois além de estarem presos à gravadora inglesa Ebonemble Records, cujo dono era o produtor da banda em estúdio, a RCA pagou o produtor Mark Norman, que trabalhava com Ozzy Osbourne, para regravar novamente o disco. E a gravadora inglesa alegou quebra de contrato. Enfim, a RCA livrou a banda do contrato europeu, e no final do verão de 1987, o grupo voltava com aquele seu terceiro e último álbum, a regravação de Night of the Vampire, renomeada então de Rock You to Hell, trazendo por sua vez outro baterista, Lee Rarys. Apesar do sucesso, houve problemas na banda que culminaram em uma separação. Após Rock You to Hell, seu fundador Nick Bacol se tornou um dos escritores da revista Circus, e mais tarde chegou a trabalhar para Marchs Ampers, em Nova York. Steve Grimmage fez muito melhor a si mesmo, juntando-se à banda de thrash metal, Ronslogget, formado em 1983, pelo baterista Steve Grissi e o guitarrista Nick Trockett, gravando o excelente álbum Wind Sourge of Sunnit, de 1989. Porém, ele ficou apenas neste único trabalho com o grupo. Já na década de 90, Steve Grimmage chegou a receber o convite do baterista Bobby Rudinelli, do Black Sabbath. Isso mesmo, Black Sabbath em 1993, estava de volta, mesmo sem o Money James Deal. A banda estava atrás de um novo vocalista, e o Steve Grimmage foi o nome pensado por Bobby Rudinelli. Porém, o Steve Grimmage tinha acabado de fundar o Lyons Hurt, e a banda estava lançando o seu primeiro trabalho. O Steve Grimmage não quis abandonar os músicos, e muito menos a banda. Pois é, o Steve Grimmage quase foi do Black Sabbath. Com o Lyons Hurt, Steve Grimmage trabalha numa sonoridade mais hard rock, e o seu intitulado álbum de 1992 é excelente. Em 94, é lançado o Pude Wintake. E em 1998, o Wonderfly. Em 2002, ele lançou um único disco com o projeto Freak Chon. Em 2007, ele lançou o álbum Personal Crisis, com o nome de The Steve Grimmage Band. Em 2008, é lançado o primeiro e único disco do projeto Grimmage Switch, também trazendo uma veia mais rev metal. Já no ano de 2006, o Steve Grimmage retoma as atividades com o Green Reaper. Claro, com a autorização do guitarrista e fundador da banda, o nosso Steve Grimmage pode trazer de volta o lendário Green Reaper, sobrenome Steve Grimmage Green Reaper. Esse retorno ocorreu em 2006, e seguiu até agora, 2022. Mas antes disso, em 2004, ele chegou a lançar um último trabalho com o Lyons Hurt, o excelente Abyss. Além do ao vivo de 2002, Green Seek Songs, live em Japão, gravado em 1993, porém lançado no ano de 2002. A primeira passagem de Steve Grimmage no Brasil ocorreu no ano de 2009, e a partir daí ele fez diversas apresentações pelo Brasil, sempre tocando em bares, casas pequenas, com ingresso bem baratinho. E a última ocorreu em abril desse ano. Isso mesmo, naquele feriadão de Tiradentes, ocorreu três shows de Steve Grimmage aqui no Brasil, acompanhado de músicos brasileiros. Foi em Sorocaba e São Paulo, e teve mais uma outra cidade que também recebeu o show. E o repertório foi focado, claro, nos três primeiros álbuns do excelente Green Reaper. E depois de muitos anos, o Green Heap, enfim, lançou um novo trabalho de estúdio. Sim, o disco foi lançado em 2016, o excelente A Walk in the Shadows. Um outro fato curioso sobre nosso guerreiro Steve Grimmage foi no ano de 2017. Ele iniciaria mais uma turnê pela América do Sul com passagem aqui pelo Brasil. Porém, durante um show no Equador, ele se sentiu mal e teve que continuar o show sentado. Isso mesmo, com dor e sentado, ele finalizou a apresentação e foi direto para o hospital. Chegando no hospital, infelizmente, tiveram que amputar a sua perna. Sim, há muitos anos, Steve Grimmage sofria de diabetes. E a amputação de sua perna foi por conta da diabetes. Infelizmente, Steve Grimmage entrou numa profunda depressão. Mas isso não o fez desistir. Muitos amigos da Sena Metal ajudaram Steve Grimmage a conseguir uma perna mecânica. Sim, meus amigos, depois da perca da perna, do estado de depressão e, claro, uma longa recuperação, o Steve Grimmage deu a volta por cima. Com uma perna mecânica, voltou a se apresentar, voltou a fazer turnês e, inclusive, passou aqui pelo Brasil, é claro. Eu que vos falo, tive a oportunidade de ver o Green Reaper por duas vezes em 2014, quando eles abriram o show para o Pitchery. Inclusive, tive a oportunidade de ter uma foto com o nosso lendário Steve Grimmage, uma pessoa extremamente simpática, humilde e muito feliz por ter vindo ao Brasil. Muito feliz por cantar e muito feliz por fazer o seu trabalho. Sempre uma pessoa com muita garra e com muita credibilidade. Uma lenda do heavy metal. E, ah, para encerrar, em 1993, o Steve Grimmage, como muitos outros vocalistas fizeram, mandou sua gravação para o Iron Maiden. E, anos mais tarde, Rod Smallville, empresário, disse que Steve Grimmage estava na lista ali dos 10 melhores vocalistas. Isso mesmo, se caso Blaze Bailey ou Doug White não fossem para o Iron Maiden, o Steve Grimmage era a terceira opção. O canal Vlog Rock tentou trazer, neste vídeo, um pouco dos projetos que Steve Grimmage teve no decorrer da carreira. Um pouco da história do lendário Green Reaper e os últimos dias de Steve Grimmage com o retorno do Green Reaper e com seus maravilhosos shows realizados aqui no Brasil a partir de 2009. E vocês que estão assistindo este vídeo, qual projeto, qual álbum que vocês mais gostam do Steve Grimmage? Utilize os comentários aqui embaixo, é muito importante que vocês comentem. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, e compartilhe o vídeo com seus amigos. E o meu muito obrigado ao Steve Grimmage.